Ele é um verdadeiro cantor romântico. Leandro respira música e não há sentimento que falte em todos os seus temas. Vamos relembrar um bocadinho a sua carreira. Leandro, então vamos começar a falar um bocadinho sobre a tua carreira. Porquê que escolheste inicialmente o estilo romântico para cantares quando começaste na música? Eu acho que isto não foi propriamente uma escolha. Tive a ver mesmo com onde eu me encontro, onde eu realmente me sinto bem. Também tem a ver com o facto de ter vindo pelo fado e na altura, quando cantava fado, depois decidi largar o fado, porque na escola eu acho que as medidas não iam muito por aí. Então achei que se mudasse o registro musical, certamente que elas davam mais, assim, uma bebezinha. Sem dúvida que a tua preferência são baladas. Sim, onde eu gosto mais e onde me sinto confortável é nas baladas, mas tem outro registro musical. Geralmente quando se fala do Leandro fala só do cantor romântico, do registro romântico, mas depois quando se vai a um concerto do Leandro percebe-se que é um pop rock, há um ar diferente, há uma ligação diferente do romantismo com o ao vivo. Falar do Leandro é falar-te de amor? Sim, as letras do Leandro basicamente falam muito no registro romântico, no registro do amor. Também são mensagens mais positivas, outras menos positivas. O que acontece do Leandro de há 10 anos para trás, do Leandro de agora, é mesmo isso se foi. O Leandro de há 10 anos eram letras muito sofridas, eram temas muito sofridos, falava de amor, mas muito negativo. E quando eu decidi tomar posição na minha carreira e ser eu a escrever os meus temas, eu adaptei a minha linguagem e mostrei ao grande público que o amor também pode ser a felicidade. Portanto, falamos aqui de música, falamos de amor e falamos que agora compões as tuas músicas. É importante para ti, é uma mais-valia para ti, sentes isso? Acaba por ser uma mais-valia, para mim é porque eu acabo por escrever aquilo que sinto, não é? E acabo por ser também, acabo por consumir as histórias do meu público, dos meus amigos, daquilo que se passa comigo e acabo por passar por um papel. Muitas vezes torna-se difícil porque o que tu queres é entrar naquele filme, entrar naquela história, mas não estás a conseguir e acaba por ser muito complicado. O que eu adaptei hoje em dia, na atualidade, é procurar fazer aqui uma fusão de estilos musicais e de compositores novos, de pessoal novo. Portanto, estou a entrar num meio também muito mais produtivo e com uma ideia completamente diferente. Olha, e fala-me assim um bocadinho de projetos que tu tens neste momento. Ora, neste momento estamos a produzir o próximo ano, porque este ano é um ano completamente perdido, do meu ponto de vista, então comecei a preocupar-me do que vai ser o próximo ano. O que é que eu vou fazer no próximo ano? Tenho, sem dúvida, algumas salas que vou percorrer e que realmente vão fazer parte do meu currículo. Estamos também a preparar um novo tema. Como eu disse há pouco, vamos estar a trabalhar com novos produtores, desde o CIR, desde outros nomes da música portuguesa, que vão me ajudar também a abrir ainda mais portas e a concretizar mais sonhos.